E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, a gente vai falar agora de conforto térmico e se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização fundada pelo inventor do ar condicionado, olha que responsabilidade, o Willis Carrier e a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos, duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio e uma linha completa de condicionadores de ar com capacidades que vão de 9 mil a 80 mil BTUs em vários modelos e a sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico e a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea, para você a Air Fryer Midea Alimentos, alimentos fritos sem nenhuma gota de óleo e é a única do mercado com capacidade de 4 litros nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente, além de baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295, 415 litros e frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros que cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado, prata espelhado em vários tamanhos de 20, 30 e 31 litros. Ideal para sua necessidade, uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea, tecnologia e modernidade para sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e designer diferenciado. E o grande lançamento de 2019, a lava e seca Midea Store Wash Inverter, tambor 4D, disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos e nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br A solução completa e moderna aqui na Totaline. Você tem todas as opções. Vem cá comigo que eu vou trazer notícia aqui no Chicão. Aqui no Chicão que eu vou trazer notícia de polícia aumenta o volume dessa sirene, Ricardo. A gente vai lá para Quari, onde a polícia militar apreendeu drogas, armas e munições de mais um grupo de piratas dos rios. Vamos ver. Era por volta de 4 horas da tarde desta quinta-feira, quando os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do município de Quari receberam uma denúncia anônima que informava que na rua Pedro Falcão, no bairro do Pera, haveria uma residência que estaria com drogas escondidas dentro dessa casa. Os PMs imediatamente se deslocaram até esse endereço informado para verificar a veracidade dessa denúncia. Chegando lá, eles constataram que essa residência pertence a um menor infrator, identificado apenas como major. Dentro da casa, eles encontraram drogas, maconha do tipo skunk e cocaína. Mais além das drogas, eles encontraram também munições calibre 9mm, calibre 12 e calibre 380. Além de encontrarem também uma espingarda calibre 16. O menor não foi localizado dentro dessa casa. E nessa mesma ocorrência, eles se deslocaram até um outro endereço, a casa de um traficante identificado como Sidney Morris, o famoso Sid. Chegando lá nessa residência, também no bairro do Pera, eles encontraram uma cova com aproximadamente 10 metros. E dentro dessa cova, haviam 10 volumes de cocaína, pesando aproximadamente 1 kg. Ninguém foi localizado e, segundo a polícia, o menor infrator estaria guardando as drogas dentro da residência dele para um outro traficante ali do bairro do Pera. Toda essa droga e as munições foram encaminhadas para a delegacia do município. Agora, a polícia tenta localizar o menor infrator, identificado como major, e o traficante Sidney Morris, identificado como Sid. Eu volto com você aí no estúdio. 12 horas e 3 minutos, mais um monte de droga que vai ser incinerada, ainda bem, e piratas dos rios que foram, que perderam aí armamento, perderam droga, perderam tudo, graças a Deus. 12 horas e 3 minutos, Emerson Santos, vem cá Emerson, Emerson, vem comigo Emerson, me traz mais notícias do nosso Minuto Oferta? Olha, agora é a vez de você, mulher atual, que quer fazer as suas compras, aproveitar, se preparar, é claro, para o final de semana, se preparar comprando. Atenção, muita atenção, você também, de salão de beleza, também, para você comprar em bastante quantidade, para você revender e para você ter no seu salão de beleza também. Eu estou ao lado aqui da Ale, achadinhos da Ale, que hoje temos essa dica. Temos aqui super novidade, gente, novidade que acabou de chegar aqui na loja para vocês, maquiagem, que eu sei que aí todas vocês amam, a Demárcia, que eu quero ver Márcia aqui comprando as maquiagens. Então, tu corre aqui para o Shopping da Maquiagem, olha, tanto de coisa bacana que chegou, chegou base, chegou gloss, chegou lápis de olho, gente, tem paletinha de sombra a partir de R$ 6,50. Olha, dá barato demais. Ei, Shopping da Maquiagem aqui na Grande Circular, viu? Isso, aqui na Grande Circular, e temos duas lá no centro, e brevemente teremos aí uma nova unidade abrindo também lá no centro. Olha aí a novidade, spoiler, né? Spoiler, spoiler. Seguinte, dá uma olhadinha aqui, ó, para você aproveitar, só que isso é só, nem 1%, né? 0,001 que tem aqui em produtos, hein? Sim, isso é bem pouquinho do que a gente tem, ó, as três lojas são recheadas de produtos maravilhosos para vocês, que além de make, também tem tintura, também tem produtos para quem aí, ó, tem seu salão, manicure, temos mala, nossas maravilhosas malas, então, ó, chapinha, escova, então, de um tudo, vocês vão encontrar nas três lojas. Tudo isso em um só lugar nas três lojas Shopping da Maquiagem, aqui é o seu lugar, viu, gente? Você acha que eu não sei do que eu estou falando? Vem cá, olha para mim aqui, ó. Vem cá, vem cá, você acha que eu não sei do que eu estou falando? Eu estou falando de um lugar certo das suas compras, para você aproveitar e economizar o menor preço da cidade, melhor atendimento também, então, dá uma passadinha aqui, vem atrás toda a família, Hoje, sexta, até que horas? Hoje, sexta, aqui, até as 18 horas, tá? Mas aí, amanhã, a gente está funcionando de 8 até as 17, então, pode vir todo mundo para cá. Comprar e aproveitar e economizar, tenho certeza que você ama maquiagem, tenho certeza absoluta, então, dá uma passadinha aqui, você vai dizer assim, ele estava certo. Faz o convite para os nossos telespectadores. Então, gente, eu quero convidar todos vocês a virem conhecer as lojas, ó, o endereço aqui da, da que a gente está, é aqui na Altaz Mirim, na Zona Leste, o coração da Zona Leste. Temos duas lá no centro, uma bem em frente ao Colégio Militar e uma lá na Galeria Rocha, na Rua Rocha dos Santos, então, a gente está te esperando em uma das três lojas, viu? Maravilha! Olha, e tem uma linha de perfumes aqui também, perfume de bolsa, olha aí que bacana, vamos perfumar a sua sexta-feira! Vamos lá! Vem para cá você também, vamos aproveitar e economizar, Márcia, Márcia, vai Márcia, Márcia! Traz esse perfume para mim, é que é, acaba com essa conversa, viu, Emerson, não traz nada para mim, vou te falar, viu? Vou viajar, no dia que eu viajar também não vou trazer nada, mentira, vou trazer sim. Doze horas e seis minutos, vambora fazer a nossa receita de hoje, que eu já quero é a comida, que eu estou doida para comer esse croissant. Ai, que delícia! Esse aqui já está prontinho, que o Cleisson acabou de preparar ali na airfryer, está quentinho, com queijo derretido, que a gente vai já ver quando eu abrir essa receita de croissant. Lembrando que este croissant é feito lá no Aroma Café Lounge pelo Cleisson. Se você quiser fazer o seu croissant em casa, assadinho no forno ou na airfryer, tem, dá o desconto da tarja, Chicão, dá o desconto da tarja, isso, vai, olha o fio. E aí, se você que está aí do outro lado, mais, Chicão, vai! Ah, é agora, Chicão! Tá ótimo! Compra a massa congelada no Fuji, por exemplo, o que tem lá no Fuji, tá bom? E você coloca o recheio que você quiser, mas vamos à nossa receita de hoje. Então, vamos lá! Para você fazer, é só você cortar o tucumã, tucumã novo, macio. Você vai fritar a banana para ela ficar, assim, muito saborosa, ela tem que estar bem madura, muito madura já. Quase podre! Com aquela capa... Eu gosto quase podre! Casca preta, né? Uma casca bem preta. E ela fica muito bem, muito boa para você fritar. E você vai usar o queijo da sua preferência. Nós estamos aqui com o queijo coalho, que é um queijo regional, muito utilizado aqui no Amazonas. Mas é um xisca boquinha, o xisca boquinha tem que... O queijo da preferência tem que ser o coalho. Tem que ser o coalho. Prefira o coalho. Para compor o xisca boquinha, né? E aí você vai pegar o queijo coalho, você vai colocar na sua massa folhada. Oh, gente! E você vai colocando aqui a banana. Oh, gente! Não precisava disso nessa sexta-feira. A quantidade que você quiser. Eu gosto bastante de vestido, né? E aí tucumã. Monta primeiro o queijo, o banana e o tucumã por cima. Isso. E aí você vai organizando, arrumando aqui o tucumã uniformemente. E aí quando você tiver colocado, você vai fazer esses cortes aqui com uma faca muito simples na massa. Tira a taja para a gente ver. Ah, não, o Chicão está mostrando. Mostra aí, o Chicão. Aí, ó. Pronto! Muito fácil. E aí agora... Agora você vai fazer a trança. Esse primeiro aqui você vai colocar aqui para o lado. Para fechar o finalzinho. E aí você vai trançando de acordo... Gente! Para ir cobrindo tudo, ó. Como é que vai ficando aí, ó. Olha só que bonito que fica. E aí ele vai dando esse formato aqui bonito do... Tu tem uma luva aí? Eu fazer? A gente está me desafiando. É para fazer a trancinha? Eu consigo fazer, Che Guevane. Tu quer que eu faça a massa do croissant? Não! Não! Eu vou comprar a massa pronta do Cleis. Eu vou ligar para o Cleis. São cinco horas da madrugada antes de vir para cá. Cleis, estou passando aí no aroma. Me dá uma massa dessa aí. E vou poder fazer esse desafio contando. Eu não mando em mim, Che Guevane. E aí você... Olha, Priscila, eu estou vendo a tua cara. Estou vendo a cara da Priscila com vontade de comer. Terminou, hein? Aqui está. Aí você vai pegar um ovo. Olha o ovo. Inteiro. Bate o ovo. Bate o ovo. Abaixa um pouquinho para mostrar o ovo. Deixa ele bem homogêneo. Aí você vai passar um pouquinho aqui de leve. Na sua airfryer você consegue fazer em 25 minutos. Eu fico chateada. É a pressão que eu sofro da produção. Porque eu estou aqui para justamente experimentar a comida no Agora Premiado. E tem três pessoas dizendo que vão almoçar isso aqui. Calma, Maria do Bairro. Não é. Não vem que você gosta de Calma Maria do Bairro. Não. Mostra aqui que eu vou partir agora. Agora pode partir. Pode partir. Mostra aqui que eu vou partir. Vai, Chicão. Atenção, hein? Posso partir aqui? Está certo? Está certo. Eu já vou assar isso. Ai, que beleza. Olha a Manu, gente, ali. Não, pode assar, meu filhado. Olha só. Espera aí, tá? Para ti eu dou, tá, diretor? O diretor está dizendo que vai vir pegar um pedaço de pão. Vou dar só para ele. Me diz que o Emerson está pronto para entrar. Ele não vai, não. Vai, sim. Me diz que o Emerson está pronto para entrar. Tem uma promoção no Aroma. Qual é a promoção? Shopping em dobro. Shopping em dobro. Como é? Põe aí essa promoção. Você compra um shopping e ganha dois, é isso? Exato. Já a cachaça, 27. Você compra um shopping de R$8,50 e ganha outro, sem pagar os R$8,50 de novo. Tá show! Promoção shopping em dobro todos os dias, é, Clayson? Sim, tem a promoção, são duas já cachaça por R$27,00 e são três Moscou Miller. De R$19,00. De R$19,00. Então vai com a galera todinha, pode ir com dupla ou com trio, que forma eu estou quadrilha, vai todo mundo para lá. Vamos lá que eu vou experimentar. Chama o Emerson, Emerson, Emerson é contigo, meu filho. Vai lá que eu vou experimentar aí na volta e te digo se está bom ou não. Acho que está. Minuto oferta ao vivo, diretamente, sabe de onde? Da drogaria mais barata do Brasil, ultra popular. E essa aqui funciona 24 horas. Essa loja da Djalma também tem na Torquato também, uma loja especial. E a loja famosa na cidade, conhecida na cidade, porque tem o menor preço, é claro. E não é promoção, não, é preço real. Então vem comigo, tem estacionamento para você. É claro, está na Djalma, quer fazer um retorno, faz um retorno e aproveita, para aqui e entra aqui para você se surpreender. E a boca vai abrir, com certeza. Você vai ficar impressionado com o preço. O Eduardo, o famoso rasga preço original. Bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia Manaus, bom dia a todos. É o que o Emerson falou, não é promoção, é preço baixo de verdade, é preço baixo. O pessoal fica besta de ver como é que vocês conseguem, como é que vocês conseguem. A gente consegue, porque o povo merece preço baixo. Ó, vamos começar por aqui, ó. Gripe Palser, de R$ 18,40, R$ 2,99. Rasga o preço. Gente, gente, R$ 2,99. Está barato demais e mais. Cálcio, cálcio, cálcio com R$ 90,00 completos. Você vai pagar por R$ 60,00, vai ganhar mais R$ 30,00. Cálcio especial com proteção gástrica, ó. De R$ 130,00 por R$ 59,98. É isso mesmo. Você paga por R$ 59,98, você vai pagar por R$ 60,00 e vai levar R$ 90,00. Rasga o preço. Vamos lá. Rasga esse preço. E mais, gente, e mais, tem muito mais. Está acabando, está acabando meu ômega 3. O preço a gente está conseguindo segurar, R$ 14,99, com 120 cápsulas de mil miligramas ômega 3. Gente, R$ 14,99. Está barato. Pode vir, pode vir, está barato. Pronto, e mais, e mais. O menino está mufindo, não está comendo direito. Está aqui, ó. O menino vai comer até pedra, tá? De R$ 32,00 a R$ 10,22. Estimula o apetite, tá? Então pronto, mana, corre para cá. Vem comprar, vem aproveitar. Vitamina C, Petivit BC. Está com febre, dor no corpo, moleza. Criancinha, ó. De R$ 8,50, parece tamanho em gotas. R$ 1,49. Gente, R$ 1,49 é preço baixo. Vitamina C. De R$ 24,30, vitamina C é efervescente de 1 grama. Você vai pagar só R$ 2,99. Chegou a vitamina C, está aqui, ó. Pode vir pegar. Não tem limite de compra. Cartão, cheque, dinheiro. R$ 2,99. Pode vir pegar aqui com a gente. Agora é contigo, é mesmo? É isso mesmo. Agora é uma atenção muito especial para você, telespectador, que está vendo todos esses preços, está pensando assim, meu Deus, que preço inacreditável. Por aí, né? Fala assim, olha, só pode comprar 5, 3, 4. Não tem limite de compra. Você chegou na porta da loja, você leva o que você quiser. Pagando, você leva o que você quiser. A quantidade de... O que quiser. Leite, é fralda, é remédio, o que você quiser. Atenção, muita atenção. Você, papai, você, mamãe. Nós temos um setor especial em leites aqui. Para você, é claro, que está precisando. Eu sei que você precisa. Eu sei que você precisa comprar e economizar. Nós temos aqui também. Agora, se tem os leites, as grandes marcas conhecidas, que você precisa e você quer, temos promoção também. Olha só, o leite ninho de R$13,99, por aí, até de R$15,00, R$15,00, R$16,00, aqui, ó. De R$13,99, sabe quanto? R$10,49, isso mesmo. O original não está vencido e você também pode comprar a quantidade que você quiser. Sabe quanto? R$10,49 o leite ninho. Não tem essa história. Ah, tem limite. Não, não tem. Você compra o que e o quanto quiser, a quantidade que quiser. É leite ninho, é leite de tratamento, é a fralda mama e pôr, que continua R$38,99. As pampers estão na promoção. Sem esquecer também dos nossos suplementos, que estão com 20% de desconto. Vem com a gente, vem conferir. Nós estamos em dois endereços. Aqui na Djalma Batista, que é 24 horas, bem próximo ao Pátio Gourmet. E também na Torquato, bem ao ladinho do Supermercado Vitória. Você que vai hoje conferir a feirinha lá, dá um pulo com a gente. Pronto. Vem conferir preço. Vem conhecer. É isso aí. Um grande abraço, meu amigo. Boas vendas para todos vocês. Não tem limite, viu? Isso é fake news. É o seguinte, Márcia. Volto contigo no estúdio, porque eu vou aproveitar e vou também fazer umas compras, viu? Vou aproveitar e vou comprar. É contigo. O chão se abriu e a comida sumiu. Vamos lá. Vamos lá para o Planalto. Não diga alô. Diga o que mesmo? Agora café loud. Meu Deus, não deu para quem quis. Diz alô, Cleiton. Alô? Aroma, café, áudio. Acertou. 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 Auditor tem que autorizar aqui. Acertou. Acertou. Começa o nome. Lúcia Ribeiro. Lúcia, muito obrigada pela audiência. Lúcia, vem pegar o teu vale refeição que é para café ou almoço, tá bom? Fala com a produção, não desliga não. A gente vai para o intervalo enquanto está assando o resto aqui, que esse outro aqui ninguém vai comer não, viu? Exato. E lembrando que você tem que vir aqui no programa, pegar a primeira autorização para depois ir lá. Não vai direto, venha aqui. É, tem que vir aqui para ter uma foto com a gente. No programa. E a promoção que você acabou de ver, ali está numerado, um, dois e três, é um de cada. Os valores estão ali indicando apenas um produto de cada, tá? Cerveja em dobro, já cachaça ou moscou mule. Ele tem que escolher um de cada e você vai pagar o valor referente à promoção. Exato. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Sai daí, não. Tchau. 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 Tchau.